E aí galera, eu falo Marinal, sempre providenciando mais um vídeo para vocês, trazer um videozinho rápido hoje, trazer um videozinho para comentar as primeiras impressões após a atualização com relação ao balanceamento, com relação às novas super tropas, quais estão sendo utilizadas ou não, ao novo level de acampamento, se deu uma fortalecida muito monstra na configuração ofensiva. Então para meio que ilustrar isso, eu vou utilizar nossas primeiras duas guerras após a atualização, que a gente jogou contra o Clash Pub ontem e hoje jogamos contra o Vatang, contra o Clash Pub jogamos pelo GCC, então foi uma guerra que acabou ficando 2 a menos 1, então não saiu tantos PTs igual talvez eu estava imaginando, eu achei que poderia ser que com mais tropas no acampamento, poderia ser que ficasse um pouco desequilibrado, alguma configuração assim. Então, acabou que eles até deram uma estrela, então talvez não fique tão desequilibrado com relação à parte ofensiva, até porque o Super Servo no Castelo do Clã é extremamente forte, principalmente contra o Hawking, então você meio que nerfar de uma maneira tão pesada assim, um ataque acaba fortalecendo muito a parte defensiva, porque você meio que tem o privilégio de focar em se defender outras variações, não precisa tanto se preocupar apenas com o Hawking, porque quanto mais variações, quanto mais coisas diferentes os players podem fazer, mais difícil é de você se defender. Então eu vou ilustrar como que o Super Servo se comporta contra o Hawking, é muito por conta da forma com que ele irrita, os primeiros 5 hits, eu não sei se os primeiros 5 hits tem um dano maior, mas principalmente com relação ao range, ele irrita de muito longe. E o problema dele está de muito longe, é que como as tropas do castelo saem, ele fica atrás, ele fica irritando daqui, você tem dificuldade em jogar o veneno, porque ou você joga nas tropas que estão indo na frente, ou você joga nele que ficou para trás. O castelo sai espalhado, além do fato dele ter um dano extremamente alto, e como ele irrita de longe, ele mata a rainha mesmo no poder. Então é como se fosse uma caçadora com sniper, entendeu? É uma caçadora que irrita extremamente de longe, não tem como segurar a rainha, velho. Olha só o que aconteceu nesse ataque do cara. Ele tentou fazer aqui, só que esse é um castelo que a gente está testando, que muita gente está doando também, que é 3 Super Servo e uma caçadora. Agora, é muito forte contra o Walkie, eu vou mostrar depois contra outras variações, como ele realmente não se comporta tão bem. Então, esse aqui, soltou o rei aqui, descendo, e agora ele vai sair, ele vai ficar só lá atrás, só de sniper. Ele sai, acaba que se separa, a caçadora vai na frente, ele vai jogar o veneno ali na caçadora, padrão, está vendo? Jogou o veneno ali, só que o servo não pega o veneno, porque ele fica lá longe. E como ele irrita em um range extremamente alto, se você usa o poder, o hit dele ainda está viajando. E ele consegue irritar a rainha mesmo no poder. E a rainha vai morrer aqui, o cara não vai ter nem tempo de reagir, olha lá. Usou o poder, morreu. A rainha realmente sumiu aqui, ela foi dizimada. Então, aí o resto do ataque foi ele tentando, é, é, meio que se recuperar, né? Só que não teve jeito, velho. O super servo se mete e acabou com o ataque do cara. Ele tentou meter o louco ali, ó, mas não deu. E ele deu uma estrela. Entenderam? Aí acabou que você ajudou bastante a gente, então, né? Super servo no castelo contra o Al, que está extremamente forte, tá? E aí vou mostrar agora o outro, o, o, o contraponto, né? Contra o que o super servo é fraco, ó. Aqui, ó, na sua guerra contra o Fatang, o Memo Leal toma PT, de spam. Contra o spam, ele não faz praticamente nada. Por quê? Porque, é, ele irrita de longe, e depois que ele acaba os 5 hits dele, ele vira como se fosse um Baby Dragon. Acho que é até mais fraco do que um Baby Dragon, né? Ele vira, se mete, né? Uma tropa extremamente fácil de se matar. Então, o problema são os primeiros 5 hits. Então, se você consegue distrair esses 5 hits iniciais, depois ele vira uma tropa extremamente tranquila de se matar. E o spam, como o spam vem tropa pesada na frente, né? Vem Yeti, vem P.E.K.K.A., vem carro, vem coisas assim. Isso aí não faz nem, né? Nem cócegas nessas tropas. Então, ó, o cara do Fatang se mete e fez um spam com Bats aqui, ó. E com Raio, ó. Então, o cara mete um nível extremo aqui, ó. Ele usou o Raio e Terremoto pra funilar essa TI aqui da ponta, ó. Tá vendo? Ó, usou o Kiki do Balbo pra funilar a Eri e entrou por ali, ó. Olha ali, ó. Usou o Rei, ó. Testou o Balão, soltou o carro, ó. E ele usou... Ele usou um monte de Super Game, ó. Quebrou, ó. E aqui gera, ó. Aqui ele vai sair, só que ele não faz nada, ó. Ele fica irritando o Yeti ali, ó. Pronto, ó. Gastou os 5 hits. Como o hit dele é hit único, ele também não hit em área. Se ele hitasse em área, poderia ser que ele ia atrapalhar a sua spam. Mas ele hitou um grupo de Yeti ali, né. Basicamente, né. Um Yeti só. Acabou, véi. Ripou o Yeti. E meio que, né. Ó. Não deu nada, praticamente. Aí até... Ó. Depois ele finalizou. Finalizou bem de boa com os bates. Então, contra o spam ele é fraco. Mas contra o walk ele é, né. Nível extremo. Então, é... Tem que tomar um certo cuidado, né. O pessoal que faz o walk aí. E... É. Aí o cara do vatank acabou PTzando. E eu também, né. DPT nessa guerra. Será que foi o mesmo cara? Não. Eu DPT no Diff. Então, vamos ver o que ele faz contra drag, né. Aquele drag bate. Tinha 3 super servos no castelo. Também não fez praticamente nada, tá. Porque, novamente. O drag é uma tropa tanque. Então, ele foca num drag. Ele mata um drag. Mas depois ele não faz mais nada, véi. Então, ó. Fiz um drag bate. Usei a heroína pra direcionar, ó. Soltei ali. Me dera... Porque não tinha muito dano aqui na parte central. Então, a minha ideia era usar o rei pegando essa aérea. Entenderam? E a rainha pegando essa outra aérea. Pra afunilar toda aquela lateral. Aproveitar que o dispersor não empurrava o drag, ó. Soltei ali, ó. Soltei o rei descendo, ó. Nível extremo de rei. Aí eu também tô usando a skin da rainha pirata. Que eu gostei bastante, tá. Eu gosto de usar a rainha guerreira também. Mas a rainha pirata também é monstro. Aí eu peguei ali, ó. Usei o poder do rei. Direcionei. Aí eu vi que saiu o super servo. Quando eu vi que saiu o super servo, já saiu spamando o drag. Porque, claro. Se tivesse lava, não podia soltar o drag. Eu tinha que chamar primeiro o lava lá pra cima, por exemplo. Mas aqui era uma ideia minha, né. Saiu o super servo, já saiu spamando tudo, ó. Aproveitar que o rei já tá... Tancando. Ó. E o rei tancou todos os hits do super servo. Aí já era, véi, ó. Ele vira como se fosse um... Um baby dragon. Tá vendo? Poder guardião, acabou, ó. Desapareceu. Sem veneno. Sem nada. Soltei o balãozão pra tancar aqui. Nessa lateral, bate direto em cima do disseminador. E, né. Não tinha muito dano central. E o drag bate em cima e acabou com o layout. Até porque tem mais acampamento. Então, você tem um drag a mais pra levar. O que faz uma boa diferença, tá. Então, né. O super servo contra o AWK. Extremamente forte. Contra outras variações. Nem tanto, né. Eu ainda não cheguei a testar muito o Lalu matando ele no drop. Mas é uma configuração interessante pra vocês tentarem. E ele no ataque. No ataque, nós usamos um ataque com o super servo. Que foi do Celinho, tá. Celinho deu um PT contra o pessoal do Clash Pub, tá. Então, ele pode ser também utilizado. Configurações ofensivas, tá vendo? Aqui, ó. Aqui o Celinho fez um super servo com bats, tá. Parece igualzinho o drag bate. Só que ele usou o super servo pra limpar, tá. Porque, né. Tá uma tropa extremamente forte, né. É. Relativamente roubado, né. Então. E configurações aéreas, eu acredito que vão ficar extremamente fortes, tá. Então, o pessoal deve começar a botar mais caveira aérea. Botar, talvez, até mais besta em modo aéreo. Ou configurações assim, tá. Então, né. Até porque. Agora que nós temos a presença de uma tropa monstra dessa pra ripar o AWK. Então, a gente talvez não veja mais tanto. É um monte de besta solo, né. Talvez ainda veja porque o spam deve continuar forte, né. Mas spam não é tão consistente, né. Os pro players tendem a usar muito mais o AWK do que o spam. Porque é um ataque que você tem um controle um pouco maior. A menos que você seja um cara muito diferenciado em configurações de spam. Pra você ter aquele controle monstro, né. Então, aqui o Cerninho optou por entrar aqui, ó. Com o super servo, né. De costa pro dispersor. Fazer um suicide pegar na águia. Ele usou uma cura, tá. Porque o super servo, ele já tem um dano alto, né. Então, né. Como ele não tem tanta vida igual o drag. Não é tão tanque. E você tem um grupo muito maior, né. Se ele fosse entrar com drag, ele ia entrar com 10 drags aqui. Máximo 11. Aqui ele tem um grupo grande. Então, a cura pega um grupo extremamente alto de super servos, né. Eu acho que a configuração... Até porque ele tem uma inferno... É modo multi. Que ele ia ripar completamente todo mundo. Ele optou por usar uma cura aqui. Ele se mente e não morre, velho. Ele não morre. Ele também tem um dano muito... Muito monstro. Então, como ele já tem um dano muito maior que eu acho que o dano do drag. Tu não precisa aumentar muito o dano dele, né. Jogando uma fúria. É melhor manter ele vivo com uma cura. E funcionou muito bem. Blimp no CV. Pegando CV e bates. Então, ó. Esse mente... Fez o suicide aqui, ó. Soltou, ó. Soltou o rei. Ó. Ele já tava com o mago monstro. É nível extremo de mago avançado, ó. E o rei segurando a tocha olímpica. Soltou o rei com a heroína pra funilar... Ele queria pegar até a besta em modo aéreo, tá. Essa era a ideia dele, ó. Ele vai quebrar, né. Tem que quebrar com o queime normal. Porque tava com o super servo. E... Pegou a águia, tá. Ele não chegou a pegar a besta em modo aéreo. Só que aqui ele vai usar o super servo a favor dele, né. Olha lá, ó. Essa é uma das vantagens, ó. Soltou um balão pra testar, né. O super servo. E soltou... Olha só de onde que ele limpa a besta, ó. A besta nem chega perto de irritar ele, ó. Acabou a besta, véi. E agora meteu um milhão de super servo aqui por essa lateral, ó. Junto com o guardião. Deixar bastante vida no super servo. Curou porque tinha mute. Saiu o castelo com o caçador, mas, né. Ele simplesmente... Né, não tava nem aí. Pegou o CV e agora bate, ó. E o super servo ficou uma boa parte deles vivos, ó. Ó, e gera, véi. Sobrou dois gelos, ó. Praticamente nesse ataque, ó. Ele só usou ali só porque tinha muita testa, só pra dar aquela garantida. Então o PT de super servo com bats pode ser uma estratégia interessante pra ser utilizada. Caso o pessoal comece a colocar mais inferno modo multi, né. Agora que não tem mais tanta preocupação com relação ao AUK. Inferno modo multi pode ser uma opção. Porque o aluno deve ficar forte também. Então o super servo, aparentemente, é forte contra inferno modo multi, né. Foi a primeira pressão que nós tivemos aqui com esse ataque. Então tá aí algumas configurações pra vocês utilizarem. A super Valk, nós tivemos 10 ataques e nenhum foi utilizado a super Valk, né. Ninguém utilizou. Talvez pode ser utilizado esporadicamente, né. A gente não chegou a ver alguma estratégia nova, nada nesse sentido. Mas, né, as primeiras guerras mostraram que o super servo é bom com bats. E também que ele é muito bom na parte defensiva, tá. Então é isso, né. Um videozinho rápido pra vocês. Mantendo vocês atualizados. Pessoal, não esquece de deixar o meu código, tá. Meu código Marinal ativo, ó. Vai aqui, digita Marinal. Tem bastante promoção top se vocês forem comprar algumas. Não esquece de ativar. Também não esquece de se inscrever no canal. Vou estar sempre providenciando vídeos aí. Pra manter vocês atualizados, né. Do que tá sendo mais efetivo durante essa atualização. E não esquece de deixar o like se você gostou desse conteúdo. E é isso, tá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.